Os líderes internacionais aumentam a pressão sobre a Rússia entre a ameaça de novas sanções e um novo esforço para reatar o diálogo entre Moscou e Kiev. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, reuniu-se esta quinta-feira em Paris com Vladimir Putin na véspera das comemorações do Dia D na Normandia, um encontro glacial, alegadamente sem apertos de mão. O impasse atual não é aceitável e precisa de ser ultrapassado. Precisamos que os russos reconheçam e se reúnam com o novo presidente ucraniano. Precisamos de uma diminuição da tensão, de suspender o trânsito de armas e de homens através da fronteira, afirmou David Cameron. Em Berlim, o diálogo é a palavra de ordem de Angela Merkel, que acolheu o presidente eleito ucraniano Petro Poroshenko durante um jantar informal para falar do conflito no terreno, mas também da recuperação da economia do país. As oportunidades abertas pela tomada de posse do novo presidente, assim como o novo plano de paz para o leste da Ucrânia, não podem ser desperdiçadas, afirmou Poroshenko em Berlim. O novo líder ucraniano deverá assistir lado a lado com Putin às cerimónias do dia D, na reunião do G7 sem a Rússia. Os Estados Unidos lançaram já um ultimato de quatro semanas a Putin, enquanto França e Alemanha esperam conseguir um primeiro entendimento entre Kiev e Moscovo sobre os campos de batalha da Normandia. Obrigado. 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 Obrigado.